Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Bianca Laranjeira e atualmente moro aqui em Portugal E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre um lugar muito legal, muito diferente E que se você vier conhecer Portugal, se você mora aqui, você deve ir conhecer esse lugar Eu já fui umas três vezes lá e todas as vezes que eu vou é como se fosse a primeira vez, porque o lugar realmente é muito bonito Então se você quiser saber que lugar é esse que eu tô falando pra vocês aqui, assiste esse vídeo até o final Já deixa seu like aqui embaixo, comenta nesse vídeo depois se você gostou da dica, compartilha e também nos siga nas redes sociais E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo Oi gente, vou contar pra vocês um pouquinho desse lugar aqui incrível, que é a Grutas Mira de Aire O primeiro explorador que conheceu, descobriu essa gruta aqui, né, foi o Ernesto de Moraes E essa gruta tem mais de 11km de extensão, porém a gente só consegue conhecer 600m dela, porque realmente é muito, muito grande Inclusive tem até uma visitação que você pode agendar uma vez por ano, pra você conhecer outras partes também da gruta E aí você tem que entrar no site e tudo e ver como é que funciona Essa gruta tem mais de 100m de profundidade, ou seja, a gente vai descer muito E lá dentro é muito, muito incrível Essa gruta também tem milhares e milhares de anos, porém ela só foi descoberta em 1947 Esse lugar fica mais ou menos uma hora e meia de Lisboa, tá bom? Acredito que você não consegue chegar de transporte público, né, então você tem que ir realmente de carro Ou com alguma excursão pra poder chegar nesse lugar E como que funciona a visita nessa gruta? Ela é sempre guiada e antes da visitação em si começar, eles colocam a gente numa salinha Pra poder assistir um mini videozinho sobre a gruta, né, com mais explicações, detalhes sobre a gruta Tem mais ou menos uns 10 minutinhos E aí sim, depois disso, a gente desce lá pra baixo Que é onde começam as salas, que eles chamam, né Então tem a primeira sala, onde começou a descoberta E depois vai descendo cada vez mais Aí, gente, como o Lucas tinha falado, eles encontraram aquela primeira sala Depois eles passaram por aquele buraco ali, ó E desceram aqui, ó Aí sim, eles encontraram essa baita sala aqui, ó Imagina que loucura, né Essa é a grande sala É muito grande, muito grande, gente Vocês não tem noção Vale muito a visita nesse lugar, viu Muito E é tão impressionante que a gruta tem 11 quilômetros de extensão Porém, a gente só consegue visitar 600 metros Além disso, a gente desce mais de 100 metros Não dá nenhuma pressão no ouvido, nem nada do tipo É assim, super normal Lá embaixo também não é quente, tá bom Nem quente, nem frio A temperatura lá varia entre os 17 graus Mas eu recomendo vocês levar em um casaquinho Porque como ela é muito úmida, né Você acaba, chega uma hora que você acaba ficando um pouquinho com frio E nessa visita, o guia, ele dá explicações sobre a formação das rochas O ritmo da formação das estalactites E também estalagmites e outros detalhes sobre a gruta Então por isso que é muito importante ficar atento também Sobre as informações que o guia tá dando E se por acaso você não entender muito bem o que ele tá falando Porque o português de Portugal é muito diferente do português do Brasil, né Então, realmente, muita gente não consegue entender Mas aí você chega pra ele depois, depois que ele explicar Pede pra ele dar uma repassada, né Um resuminho mais devagar pra vocês entenderem Que é tranquilo também, tá E quanto que custa pra poder entrar nesse lugar super legal Crianças com idade inferior a 5 anos é gratuito Depois, crianças entre os 5 e 11 anos pagam R$4,50 E visitantes acima dos 12 anos pagam R$7,50 E se vocês forem em grupo Se o grupo tiver pelo menos 20 pessoas Cada um paga R$6,70 E aí lá também tem alguns restaurantes que você pode comer, tá Inclusive, a comida é muito boa Porque a gente já comeu lá Dessa última vez que fomos, a gente comeu lá E da outra vez também a gente acabou comendo lá E realmente tava muito bom O preço também dos pratos varia entre 9 euros, 13 euros Então, não é um absurdo também, né Porque geralmente, comer em lugares turísticos é mais caro Mas lá é super em conta o preço E outra dica bem legal é que no verão Eles também tem um parque aquático lá dentro Só que esse parque aquático, ele só é liberado Caso você alugue uma estadia deles Que eles têm alguns bangalôs, né Algumas casinhas de madeira lá Onde se você alugar, você tem direito a utilizar também o parque É um parque aquático assim, pequeno, né Digamos assim, é só mais a piscina E tem alguns tobogãs Não é nada assim demais Mas é um passeio legal Caso você queira relaxar Você queira ir pra um lugar no meio da natureza Então eu acho super válido, super legal Eu não sei o preço, tá bom Mas vocês podem entrar no site Eu vou deixar na descrição pra vocês o link do site Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Se você gostou, já deixa seu like aqui embaixo Comenta aqui se você já foi ou se você pretende ir lá Compartilha e também nos siga nas redes sociais E um beijo e até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri